Caraca, dá pra dar choque com essa arma? Com esse bagulho? Que porra é essa, meu compadre? Esse bagulho atira, velho, não sabia não Olha que legal Vira Caraca, essa dose é muito louca, mano, parece que ela tá bufando, velho Buguei, 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 não consegui fazer o negócio Desculpa Por que que matou o cara, velho? Porra, na moral, velho O cara vai entrar na minha mira aqui, ó O cara matou uma cruta, velho Porra, na moral, velho Desumilde Só pra dizer que é ofício de propósito, tá, gente? O cara até me ajudava, o cara, gente, boa Queria morrer, me deram a segunda chance, Zir, velho É isso aí mesmo, mano Ai Queria morrer? Hum, ninguém pode se dar TK mais aqui, ninguém pode se matar mais, né, mano Então, tamo, tamo de boa, tamo vivo Mas eu vou entrar lá igual um louco, mano Ai, eu sabia, mano Ai, caralho, minha perna Ai, ai, obrigado, obrigado Pô, te devo todas A caveira tá aqui embaixo, mano Ela me pegou pelo rabo Mano, vamos Vamos marcar assim, velho Fazer um Esse aqui tá Correndo pra emagrecer, mano Esse aqui tá muito gordinho A moeda tá colocando os escudos aqui, velho Caraca, mano A moeda meteu um escudão aqui, velho Olha que delícia Ai Sai Pô, tu quebrou Tu quebrou meu escudo, velho Meu cover, mano Ele veio todo confiante, achando que Não ia ter nada aqui, mano O Hulk se levanta sozinho, velho Como assim? Como é que o Hulk se levanta sozinho? Se for deitado, tira as balas do pulite E se levanta Sério? Todo mundo? Todo mundo, todo Ah, você tá trolando, velho Olha ali, ali, ali Levanta aí, Cass Olha ali, olha ali Que louco, velho Preparar pro ataque Tô falando Ô, louco Eu não sabia disso não, mano Da hora Eu escolhi personagem E o jogo me deu o Sled Vai me dizer que o jogo não me conhece Ele caiu lá em cima, direto O container biológico foi detectado Ai, mano Tá bom, vai na 12 mesmo Ó, foi, cara Vai ficar me espionando aí mesmo Olha aqui, mano Safadeiro esses caras aqui, mano Na moral, velho Na moral Já foi O Pierre tá doidão lá embaixo Ô, louco Ah, fi Pelo amor de Deus, mano Pai tem nome, meu parceiro Pai tem nome Será que vem um cara aqui, mano E eu consigo pegar ele E dando uma disparada Se ele vir mirando pra cima Vai ser bom Vou tentar dar uma porrada No cara aqui, velho Tá vindo um cara aqui Mirando pra cima, eu acho Eu tenho que olhar lá em cima E tenho que olhar aqui embaixo também Vem, cara Vem Deu certo Nem ferrando, mano Vou no rosto da cobra, mano Vem, cara Cê não me viu não, cara? Nossa, mano Isso que dá a querer trollar, velho Vai, filhão Entraram pela entrada principal Ai, meu Deus do céu Manitos Ele é de filze Manitos Faça alguma coisa Não se entende nada Não compreendes? Não, não compreendo Já pegaram Já pegaram de filze Ah, meu, meu, meu Pode deixar comigo, Manitos Vou te pegar Vou te interrogar Seu filho é do angoa Não, não compreender Não compreender Não compreender Por que tipo Mas não compreender Você não compreender Já pegaram Não compreender Não compreender Quem é isso? Vou te dar um casco do boneco Tô pronto pra dar um voadão nele Granada, granada Ah, eu vou morrer Peguei por trás Olha que se ele pula, olha o sapão, não pula? Pula, pula Vou subir o sapão aqui Vou voar nele, vou voar nele, vou voar nele Errei Errei Pega ele então, porra Ganha nesses caras com essas 12 chatas de novo Sai Otário Vá até a localização da bomba e desative-a Oh Deddy, tu vai me matar Deddy, calma aí Oh Deddy, tá trocando de arma Deddy Oh meu Deus Ai moleque Ele tá trocando de arma Pera aí papai, pera aí, pera aí Vai entrar aqui rapidão Viu, papai matou, papai matou Papai morreu Meu Deus do céu, o moleque fez um bagulho do papai Caralho mano, como é que tira esse negócio agora, o que que você fez mano? Eu não sei Pô mano, tu anda de BMX mesmo? Pouco de passagem do cara era Igor BMX, porque ele andava de que cara? Eu sei que ele montava na tua mãe e saia voando Não, esse aí soltou seu filho da puta Da bem que o pai é bom né meu cumpadre Da bem que o pai é bom né meu cumpadre Da bem que o pai é bom né meu cumpadre Oxi Me cumpadre Ah porra Preparando explosivo C4 Meu Deus, meu Senhor, me ajuda Tchau 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 Tchau